Senti aquele fio da solidão Me invadindo o coração E me deu vontade de chorar Eu vi você se afastando Nosso amor se transformando em pura saudade Pelo seu olhar Me diz Aonde foi que eu errei Se a vida inteira eu só te amei E você não me entendeu Feliz Eu só quis te fazer Mas já deu pra perceber Que o seu sentimento Há muito já morreu Se você nunca me amou Então por que sempre jurou Me fazer feliz A vida inteira Esse amor Fantasiei Os mais lindos sonhos Eu sonhei Mas foi tudo em vão Pra você foi brincadeira Todo esse amor Que eu sinto Aqui dentro de mim É um mal que não tem cura Tão fácil assim Não sei como é que eu fui Me levar por você Mas isso são lições Da vida Pra gente aprender Senti Aquele frio da solidão Me invadindo o coração Mas isso são lições Já me falo Eu sou Eu sou Eu sou Legenda Adriana Zanotto